Acho que eles decidiram. Alguém tem que jogar de chamber. Quantos metros você tem? Aí o BZN falou, cara, eu sou uma sentinela raiz. 5. 1,95. Fala sério, pô. Como assim? Fala sério. Não, é porque eu tô pensando em de coreano. Ele é um duelista, o chamber. Ele não é sentinela, né? Ué, mas não tô entendendo. Você me viu lá no negócio? Você tava com um nu? Não, é porque isso foi assim. Você é da minha altura. Não, não. Mas tem mais assim conforto com o perito mesmo, né? Não, calma aí, pô. Porque assim, se você olhar os melhores chambers aí que tem saído do cenário são os caras que sabem se agressivo com o realista com gente, normalmente, que é uso de mobilidade, né? De dar aquele pique inicial, se reposicionar. E na ausência do site, aí aquela webcamzinha, né? Marcas de estrada, ela faz a diferença também. Não, pô. Aí...